Essa ação é uma parceria com o Instituto Ultra e com a Ação da Cidadania e nós ficamos no Projeto de Ação de Alegria, ele faz parte do comitê gestor na região norte que recebe doações e faz essa articulação com as instituições e as organizações que precisam dessas doações. Então, pensando no mês de março, a gente elencou instituições que trabalham justamente com mulheres vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica, as várias violências e também da rede de proteção. E instituições que trabalham com mulheres no empreendedorismo social, nessa articulação com a geração de renda dessas mulheres e instituições que têm famílias e mulheres em situação de extrema pobreza. Infelizmente, nós temos na nossa região, na nossa cidade, essas famílias que estão necessitadas dessas doações. Então, essas doações, elas vêm nessa parceria e foi muito bom porque a parceria vai chegar essa alimentação para essas mulheres e essas famílias que precisam e nós fizemos essa articulação com a rede de proteção o que garante com que o governo cumpra a sua parte e as ações não governamentais, as instituições também cumpram a dela que é promover parcerias e encontros para viabilizar a garantia de direito e o direito à alimentação. Obrigada.